Eu provoquei demais! A lenda é verdadeira, meu Deus! Que aquilo! Olá, pessoal! Eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou de volta aqui na casa da escrava Isaura. Esse casarão aqui que é histórico, muito famoso na cidade. E tem uma lenda aqui que é muito famosa também, que virou até novela, cujo a obra é do autor Bernardo Guimarães, que escreveu o livro A Escrava Isaura, que virou novela da Globo em 1976, e reprisada na TV Record. Também fez muito sucesso na TV Record também. Aqui a lenda da escrava Isaura, pessoal, é o seguinte, aqui é uma lenda de uma escrava branca que viveu aqui, supostamente viveu aqui, nesse casarão, meados mais ou menos do século XIX. Ela era escrava e cobiçada, no caso, pelo Leôncio, no caso, não sei se era nome fictício, assim diz a novela e a obra do Bernardo. Era cobiçada e nunca conseguiu nada com ela. Então, ela era uma moça muito prendada, muito bonita, tocava piano, escrevia e falava muito bem. Essa é a lenda. E a lenda aqui, no caso, que envolve o casarão, é o seguinte, dizem que em dia de lua cheia, ela aparece no lado de fora do casarão, caminhando, ela aparece dentro do casarão. Ainda tem uma história, ainda que escravos aparecem, às vezes, dentro do casarão, arrastam a corrente. Então, esse local aqui, ele é realmente assombrado, no caso, porque isso aqui tem quase 200 anos de história, isso aqui viveu na época da escravidão. Então, houve muita maldade aqui nesse local. Então, por isso que tem essas histórias aqui. E vamos entrar novamente dentro do casarão, para ver se eu consigo, dessa vez, um contato com a escrava Isaura. Hoje é dia de lua cheia, porém, ela ainda não apareceu. Lua cheia ainda não apareceu, o céu está completamente negro. E eu estou aqui, já com medo, já. Mas vou entrar nesse casarão. Eu estou começando a gravar aqui atrás, pessoal, por causa... Na frente passa uma BR, então, eu ficar com a lanterna na frente do casarão vai ficar esquisito. Então, por isso que eu estou aqui atrás, aqui, mostrando o casarão. Então, ok? Vamos entrar lá? Então, vamos comigo para essa aventura. Mas antes disso, pessoal, não esqueça, não. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, comente e compartilhe o que vocês acharam de mais essa aventura minha. Tá ok? Vamos lá. Venha comigo para mais uma aventura. Tchau, tchau. 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 Olha só o corretor sinistro Dá merda, pessoal Cheio de... Cheio de... Olha o K2, pessoal Olha o K2 Já começou Foi só te acostar aqui Dá licença, Isaura Dá licença Não estou aqui para confrontar Quer fazer algum barulho Para mostrar a sua presença Pessoal, estou aqui sozinho Cheio de medo Casaram um histórico desse Uma história ainda de assombração mesmo Achei que tinha visto um vulto Foi um circo passando aqui Daqui a pouco eu vou lá em cima Daquela vez, pessoal Eu vi um vulto lá em cima Parado ali Não sei se saiu na câmera Mas aquela porta estava aberta Aquela porta ali Mas agora ela está fechada Não sei por que Não sei se tem gente frequentando aqui Não sei se foi o caseiro Vamos olhar aqui Aqui, pessoal Uma ordem antiga Muito antiga Isso aqui também foi Residência também de um De um historiador De um historiador De campos também Famoso Eu acho que eu ouvi um barulho Lá em cima Eu ouvi um barulho lá em cima É só entrar nessa casa Começa a fazer barulho Não sei por que Aqui Aqui está tranquilo Parece que a janela está aberta Mais ou menos Tudo Destruído Está dois agora Está tranquilo Vamos lá na capela Aqui, pessoal Onde eu mostrei Daquela vez Que tinha uns discos Velhos Vejam os discos de vitrola Bem antigos Será que tem ouro Nessa casa Enterrado Os antigos Tinha mania De enterrar ouro Deixa eu ver Se tem alguém aqui Está tranquilo Isaura Eu estou de volta Se quiser fazer um barulho Se quiser aparecer Aqui, pessoal É a capela Capela muito antiga Daquela vez Apareceu Eu estava falando Os pitboxes Aqui apareceu Um vulto Daquela janela em cima Eu vi a ponta De uma cabeça Lá em cima Agora não sei Se era sombra Não sei se Era o meu medo Eu não sei Aqui, essa capela Aqui onde ficava Onde eu fazia as orações Daí, de repente Fazia até casamento Dos escravos aqui Não sei lá Se os escravos Tinha casamento Os escravos Não tinham direito a nada Imagina Tivesse direito a casamento Aqui tem uma escada Que subia Para lugar nenhum Acredito eu Que ali Foi fechado Eu nunca entendi Esse lugar aqui Mas também está cheio De formiga E aqui também Tinha uma passagem Ligada naquele quarto Que eu tinha entrado Muito assustador Esse casarão Vamos lá Vamos 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 tentar Ir lá em cima Agora para dar uma olhada Cadu Isso deu uma parada Vamos tentar subir Eu vou lá em cima Agora para ver se tem Alguma coisa lá em cima Isaura Quiser aparecer Pode aparecer Isaura Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Foi aonde? Ai meu Deus O que é aquilo ali? Ai meu Deus Meu Deus O que é aquilo? Meu Deus Eu acho que é ela Meu Deus O fantasma dela Olha aqui Olha aqui Meu pai amado Eu não acredito nisso Ela apareceu Eu provoquei demais A lenda é verdadeira Meu Deus O que é aquilo? Ai meu Deus O que é aquilo ali? Ai meu Deus O que é aquilo? Será que ela está Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isaura Desculpa Olha lá pessoal Sumiu Ela estava parada lá Pé da porta da capela Não tem ninguém aqui dentro O portão estava trancado e cadeado Olha aqui o K2 Olha o K2 Olha o K2 Olha o K2 Isaura Você apareceu Isaura Cadê você? Olha o K2 Olha o K2 Meu Deus Não tem ninguém aqui Olha o K2 O que foi isso pessoal? Não tem ninguém aqui Está tranquilo Foi aqui Que ela apareceu Meu Deus do céu Olha o K2 Não para Não para Olha o K2 Isaura Desculpe Isaura Você está aqui? Não tem ninguém aqui Tem alguém aqui? Não é possível Não tem nada aqui Foi ela que fez um barulho Foi aqui Ela bateu em alguma coisa Isaura Você está aqui? Tem alguém aqui? Rapaz O que foi isso? Pessoal Desculpa Mas quando acontece Uma aparição Nunca vi nada igual Na minha vida Não tem como Ficar parado Meu Deus do céu Foi na hora Que eu ia subir O K2 parou Gente O K2 parou Ela saiu daqui Olha O Espírito Delo Não se encontra Mais aqui Meu Deus do céu O que foi isso? Vou lá em cima Agora? O que é aquilo lá? Meu Deus do céu Não se encontra Ela olhou para mim, ela olhou para mim, meu Deus, eu nunca mais volto aqui, eu não faço, é o que aquilo, meu Deus, ela está subindo na escada, pessoal, mas nunca volto aqui. E aí E aí